Como é que foi para você trabalhar, vir trabalhar no SBT ainda muito pequenininha? Fala a verdade, era trabalho ou era diversão? Nossa, era uma diversão. Na verdade, eu só fui me dar conta de que era trabalho quando eu tinha por volta de 10 anos. Até então, eu já tinha o quê? 5 anos de SBT e para mim, eu ia lá para brincar, ter delegação, entregar presente e era isso, basicamente, brincar com os bichinhos, né? Porque na época tinha provas com bichinhos e tudo mais. Foi a realização de um sonho. O Bom de Companhia era o programa que eu mais assistia. A gente tinha o número já pronto, eu só apertava um botão e já ligava, mas nunca me atenderam. Então, assim, era literalmente o meu sonho falar com a Priscila e com o Yudi e participar das brincadeiras. E imagino que se você fosse sorteada e acertasse, você ia gritar, Playstation! Nossa, eu ia gritar todos os prêmios da roleta, Playstation, mil reais, Barbie, jogo da vida. E com certeza, eu acho que ia ficar tentando ligar todos os dias, porque eu, sem ganhar nada, ligava todo dia, imagina ganhando brinquedo. Coitados da conta dos meus pais, ia muito alto. Você citou o Bom de Companhia, mas você, na verdade, trabalhou em vários produtos no SBT, desde quando você era criança até agora a sua adolescência. Aí eu queria te perguntar, assim, hoje, né, que você já é mais velha e tal, quando você para para pensar sobre essa responsabilidade de criança falando para criança? Como é que você um pouco reflete sobre isso? Ah, eu acho que o SBT foi muito inteligente, na verdade, em se dedicar tanto em conteúdos infantis, representados por pessoas que tinham a mesma faixa etária do público. Isso gera, ao meu ver, né, uma identificação muito grande e uma relação genuína. Então, o público que me assistia, eles se achavam meus amiguinhos, era como se todo mundo fosse da mesma família e não tinha aquela coisa muito inalcançável, sabe, do ídolo e do público. Então, era assim que eu me sentia com a Priscila e com o Iudi, quando eu era criança. Era como se eles fossem meus amigos que estavam lá todos os dias na televisão e é o que muita gente sente como o Silvio, né, que ele é parte da família, porque está lá todo domingo. Então, foi muito especial para mim desenvolver esse trabalho muito importante, um aprendizado eterno, foi uma faculdade, assim. E depois, quando eu parti para a novela, eu também descobri outra paixão da minha vida e ainda falava com o público que estava comigo durante a minha vida inteira. O que você mais gostava de fazer? Bom dia, novela, aquelas participações com o Silvio? Nossa, um pouco de tudo, porque era tudo muito diferente, né? No Bom Dia, eu era apresentadora e tinha ali o meu papel a cumprir, mas era muito solta, muito livre. No programa do Silvio, ele literalmente deixava eu falar qualquer coisa, era um bate-papo e eu sempre fui muito tagarela, então eu gostava de ir lá para bater um papo com o meu amigo mais velho, trocar uma ideia, conversar com a plateia, ganhar um dinheirinho ali nas provas, que eu adorava participar daquelas... do jogo dos três pontinhos, das três pistas, sempre gostei. E na novela, eu descobri, assim, uma paixão, uma vocação que está presente na minha carreira até hoje. Podia muito bem parar por ali, né? Fazer o carrossel e depois, não, realmente gosto de apresentar, só que eu descobri que eu também gosto de atuar. Então, nossa, eu ganhei muitos presentes no SBT para o desenvolvimento da minha carreira e também na minha vida pessoal. Amigos, família, pessoas que estão na minha vida até hoje. E, Maísa, antigamente o público tinha uma relação diferente com o ator, com o apresentador, porque isso é antes das redes sociais. As redes sociais modificaram muito as relações entre as pessoas, mas principalmente entre a celebridade e o público. Essa possibilidade de estar em várias plataformas, de interagir, como é que você acha que isso tem sido aproveitado? Quando eu te disse que eu não percebia que era um trabalho e não tinha noção, assim, de fama, de nada, era, acho que, muito porque eu estava longe das redes sociais, né? Eu era uma criança, então os meus pais não deixavam eu. Eu tinha eletrônicos, mas para jogar joguinho, fazer tarefa de escola, não tinha para usar redes sociais. Então, depois de fazer o carrossel, quando eu criei minha conta no Instagram e comecei a perceber que tinha fã-clube, que tinha meninas usando a tiara da Valéria, os acessórios da Maria Joaquina, a faixinha do Kokimoto, e as pessoas queriam estar muito perto, queriam tocar autógrafo, tudo. E eu percebi que o pessoal da minha escola mudou comigo, assim, tipo, parecia que do nada eu tinha virado famosa, sabe? Isso tudo que foi entrando na minha cabeça aos poucos, e eu percebi, nossa, com essa fama, né, com esse público novo que está entrando aí para mim, vem uma grande responsabilidade. Trabalhar em múltiplas plataformas é um grande privilégio, é incrível os fãs terem esse acesso à nossa vida, mas a gente tem que, acho que, impor limites e saber usar as redes sociais para coisas que vão realmente somar e agregar na vida dos outros. Porque tem dias que a gente não está bem, e daí não adianta ficar descontando nas pessoas, né, porque elas querem carinho, querem atenção, e já tem muita coisa negativa nas redes sociais, então, acho que eu aprendi muito com o SBT a levar leveza e alegria, não só para as telinhas da galera que está assistindo aí pelo Brasil inteiro, mas também através das redes sociais. O Brasil inteiro viu você crescer pela tela do SBT. E você, o que você mudou na sua visão de mundo ao longo desses anos todos? Nossa, eu mudei 100%, né? Claro, a minha essência continua a mesma, o meu coração é o mesmo, mas eu realizei muitos sonhos desde que eu entrei na televisão. A televisão mudou a minha vida, foi o primeiro sonho que eu pude realizar, e que esse sonho acabou abrindo portas gigantescas para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos, para eu ser o que eu sou hoje. Então, a minha visão de mundo mudou, e foi muito bonito viver tudo isso com o público. Eu sempre me senti muito respeitada, muito protegida pelo SBT, lógico, mas muito respeitada pelo público. Então, eu acho que a minha vida é assim por conta do SBT, por conta das oportunidades que eu tive, e eu não mudaria nada, sou muito feliz. E eu vou continuar evoluindo, mudando pensamentos, mudando conceitos, de acordo com o meu amadurecimento, e eu espero fazer isso na frente de todos os brasileiros sempre. Vou só te contar uma coisa. É cabelo, tá? Não é peruca. Essa daí eu ouço até hoje, e todo mundo me perguntando se é peruca ou não é. Eu falo que eu não vou revelar meu segredo. E aí E aí E aí Obrigado.